Senta aqui, Lovain Gameplay, galera! Bora lá mais uma vez com o Dead Riders continuando de onde paramos. Demorou? Vamos lá. Tem alguma coisa do outro lado e tem uma morte trágica ali, sei lá como que chama. Beleza. Nossa, que isso, mano? O bagulho tá dando loucura, né? Ai, merda! Isso aí que é... Ah, sinalizador. Ah, saquei. Beleza. Uhul! Entra no meu carro, vai embora. Fechou. Fechou. Vambora daqui, galera. Não sei se meu carro vai aguentar muito tempo, não. Nossa! Rapaz, tem um projeto ali, eu quero. Me dá esse projeto. O que é isso? Como que faz isso? Mini moto? Legal! Então tá, né? Cara, eu preciso descobrir como que eu vou ali onde eu tenho que ir. Onde eu tenho que ir. Chegar ao esgoto. Nossa! Mas tem muita coisa aqui, rapaz. Ela tá fodida, ela vai ficar aqui uns seis meses, mais ou menos. Mano, eu transformei duas motos numa motoca. É isso. Beleza, hein? Moto boa. Nossa! Olê! Ah, é lá dentro, mano. Fudeu. É, lá dentro, fudeu. E aí, eu já não sei o que eu faço. O que é isso aqui não é mal, né? Opa! Opa! Ah, mano. Aqui é muito de mim. Vem, vem sumi, Zé. Vem pertinho da bomba. É isso. Obrigado. Nossa! Não matou nem metade, velho. Vem aqui. Nossa, nossa! Nossa! Nossa, vi um cano ali, velho. Eu vi um cano. Pronto, corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Será que eu posso montar no meio dos bichos? Mas não é que pode. Morri. Morri. Fica longe. Não custava testar, né, galera? Eu tinha que testar. Sai daqui, bão de zumbi do caralho. Vá, pincé. Carrega. Puta, que pariu, velho. Corre, droga. Ah, não é aqui, mano. Tô perdidinho. Achei. Achei, achei. Achei, 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 achei. Cadê o projeto? Cadê o projeto? Cadê o projeto? Come hambúrguer. Bom, me lembrem de nunca mais fazer isso. Ah, você tá zoando aqui lá em cima, projeto. Oh, rapaz. Achei minha arminha, querida. Coisa linda. Isso é ruim. Nossa. Tá maluco, brode? Ah, beleza. Quebrou tudo. Que bom, hein? O que é que era ali? Merda, 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 merda. Ai, que desgraça, mano. Olha a roupa que eu peguei, mano. Vai fora, mano. Deixa eu pegar a roupa, caralho. Ah, é o que eu tô usando. Nossa, eu sou burro. Bom, não tem projeto aqui. O projeto é lá em cima. Será, galera, que eu consigo? Oh, rapaz. Achou! Só demorei 14 horas, galera. Uh, rapaz, mas agora... Nossa, essa bunda aqui aparecendo não tá fácil, não, hein? Sempre, né? Tudo com urso. Cadê o urso? Ah, a malandrinha tá escondida do pai, é? Sapequinha. Ah, é daqui. Ah, de novo, velho. Não sei fazer essas merda, essas porcarias de arma. Nossa senhora, velho. Deixa eu ver. Ah, tá. Então é o urso guerreiro. Entendi. E uma cadeira de rodas. Ah, onde eu vou arrumar uma cadeira de rodas? Ninguém sabe, né? Uma hora aí a gente tromba uma e estamos prontos pro abate. Eu vou tacar umas dinamites lá embaixo. Só pela diversão. Pronto. Vamos ver se a gente vê alguém voando. Da hora. Mano, eu não tenho uma arma melee. Que beleza. Ah, dá pra fazer isso. É, serve. Melhor que nada, né, galera? Essa arma é boa, eu lembro dela. É divertido. Pronto, agora sim. Agora tem uma arma melee, já serve alguma coisa. Tá, como que eu desço agora? Oh, fã. Vocês estão ligados que isso aqui não vai prestar, né? Eu falei? Eu ainda avisei, né? Ainda avisei que não ia prestar. Puta que pariu. Vai fora. Será que um dia a gente fizer? Porque a gente tá enrolando tanto nessa porra de jogo. Que eu acho que só daqui uns 12 meses. Mas deve ter um jeito mais fácil de descer aqui, né? Provavelmente tem. É, não deve ser esse o jeito mais fácil, né? Mas... Ai, cara! Nossa, o que que eu fiz? Deu certo? Caralho, mano. Eu ia ficar muito triste se eu morresse. Vambora daqui. Você tá falando sério que você vai me dar uma arma dessa? Cara, eu tô me segurando essa arma. Deixa eu pegar essa aqui. Mentira, velho. Não tem nada que eu possa fazer com essa arma, não? Porque se a gente parar pra pegar tudo, galera... Eu já peguei bastante. Pra pegar tudo no jogo vai ficar complicado, né? Que vai ficar o jogo inteiro. Só eu pegando coisa. Eu preciso pegar... Eu acho que eu vou voltar lá pra minha moto. Né? Eu vou voltar pra minha moto. E a gente... O que é isso? Sai fora. Calma aí. Calma aí. Obrigado. Isso. Pessoal, minha moto é uma moto do capeta ali. Eu nunca vi. Ah, minha moto tá aqui. Rapaz, mas eu não lembro de ter deixado ela aqui, não. Coisa linda. Coisa linda. Tá ruim, viu, galera? Tá ruim. Falou, fião. Tem alguma coisa ali. Deixa eu pegar correndo. Só vou pegar quando for assim, ó. Ah, macarena. Ai. Vai, isso. Deixa eu só matar esses punts do caralho, vai. Vai se ferrar. Vai se ferrar mesmo. Pera aí, volta aqui, urso. Valeu. Não, mano. Por que que ele larga? Nossa, bando de bicho do caralho. Sai daqui. Eu acho que não dá pra levar ele. Ah, que bom. Vou pôr ele aqui nessa rua aqui. Isso mesmo. Só que é uma descida, né? Não sei se vai servir de alguma coisa. Que da hora. Cai fora. Sabia que ele ia descer. Que bosta. Que bosta, galera. Ele saiu descendo. Tá bom. Tá valendo. Ah, por que que ele não tá dando certo? Não tá, né? Não tá, né? Vem aqui, mano. Vem aqui. Vocês não curtem pegar os outros assim? Vocês não curtem pegar os outros assim, filhos da puta? Seus filhos da puta. Rapaz, foi lindo essas mortes, hein? Foi facinho. Bom, tem um bagulho aqui. Vamos pegar. Sai de trás, filho. Ali, 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 ali. Mano, só tem bagulho de brinquedo aqui, velho. Isso, bomba. Ô, rapaz, velho. Eu curti, hein? Eu amo você. Pera aí, gente. Eu tenho que montar um projeto aqui rapidinho. Eu amo você. Ah, meu Deus. Vai. Vai. Pra puta. Que pariu. Inferno dos bichos do caralho. Deixa eu fazer o meu projeto. Oh, não. Isso. Cadê o urs guerreiro? Cadê a metralhadora? Ah, você tá zoando eu, velho. Sai daqui, vaca. Pelo amor de Deus. Urs guerreiro. É o urs guerreiro com dinamite. Vai ser lindo isso aqui. Nossa, que maravilha. Agora sim eu vi vontade, rapaz. Nossa senhora. Nossa. Tá louco, vadia. Que que é isso, mano? Que que é isso? Que que é isso, mano? Eu apertei o botão, o bagulho não foi nem fudendo. Essa foi nova, mano. Sai daqui, filha da puta. Não vou morrer ainda nessa bosta. Que que é isso, mano? Ah, uma caixa de prego. Que bom. Jurei que era comida. Ah, corre. Corre, filho. Corre. Essa foi intensa. Foi muito intensa mesmo. Realmente foi complicado isso aqui. Me dá comida, pelo amor de Deus. Mano, eu juro que eu apertei o botão que mandou o filho da puta. Tomou todo o dano possível do planeta. Abilidade, né, galera? Abilidade é isso. Que isso? Tá louco, filho? Vai. Ah, maluco. Tá tirando, deu? Tá bom, filho. É, tem uma novinha. Novinha em folha. Ah, isso aí. Beleza. Tá, tô indo no caminho certo. Vai, filho. Beleza, galera. Tamo feito na coisa aqui, rapaz. Beleza. Só usar veículos. Uhul! Uhul! Por aqui! Ei, você tá bem? Cadê o cara, mano? Conseguiu medalha de ouro. Ah, o cara ali. Vai, filho. Nossa, mano. Ganhei ponto pra caralho, velho. E aí, filho. Paca aí. Vai, Jeremy. Obrigado.